O mistério intriga todos nós, não é? E algumas coisas que estão além da explicação, mas não importa quão assustadores eles soem, eles também nos deixam curiosos. E no vídeo de hoje, você vai conferir as ilhas mais assustadoras do mundo que você nunca deveria visitar. Mas antes, se inscreva no canal, curta este vídeo e deixe um comentário. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo! Dead Man's Island, Vancouver, Canadá. A ilha era o cemitério do povo Squamish. Implacável, Morton teve uma fantasia para a ilha e tentou adquiri-lo. Ele mudou de ideia quando o chefe Capilano apontou que a ilha era terra morta e foi palco de uma sangrenta batalha entre tribos rivais em que cerca de 200 guerreiros foram mortos. Os colonos continuaram a usar a ilha como um cemitério antes da inauguração do cemitério de Mountain View, em 1887. Entre 1888 e 1892, Dead Man's Island tornou-se um local de quarentena para vítimas de epidemia de varíola e cemitério para aqueles que não sobreviveram. Heart Island, Nova York, Estados Unidos. Heart Island também é conhecida como a Ilha dos Mortos, provavelmente porque o filme A Ilha dos Mortos foi filmado aqui. Um campo de prisão de guerra, uma instituição psiquiátrica, uma instituição correcional e um sanatório de tuberculose. O que mais você precisa para os ingredientes de uma ilha assombrada? Existem cerca de 850 mil pessoas enterradas aqui, em valas comuns. Existe apenas um ferry para a ilha todos os meses e está legitimamente fora do alcance de todos, exceto dos reclusos que enterraram os mortos. Os caixões de madeira são baixados um por um da parte traseira de um caminhão do necrotério para as mãos dos presos que esperavam. Homens em pé, em uma vala pré-escavada, já cheia de outros corpos em uma pequena faixa estreita de terra ao largo da costa O'Bronx. As únicas outras pessoas na ilha, ao lado dos presos e dos mortos, são oficiais do Departamento de Correção Armados, supervisionando o enterro em Nova York. Enquanto o resto da maior metrópole do país quase que totalmente desconhece que esse lugar exista. A ilha em si serviu a uma série de funções, abrigando em diferentes estágios uma casa de trabalho, um hospital para tuberculose, um asilo e até mesmo uma instalação de mísseis da Nike durante a Guerra Fria. A última estrutura ocupada, um centro de reabilitação fechado na década de 1970 e os prédios abandonados, estão agora desmoronando e cheio de escombros. O vandalismo por parte dos aventureiros que desrespeitam a lei e levam seus próprios barcos ou botes para a ilha tem sido um problema consistente ao longo do ano. Star Island, New Hampshire, Estados Unidos Star Island foi fundada em 1600 e usada como um porto comercial no Oceano Atlântico. A ilha é só agora usada como um resort e muitos dos convidados e funcionários relataram experiências de atividade paranormal. Um pescador e sua família usaram a casa de campo em 1600. Um dia, a esposa do pescador disse ao filho para brincar lá fora e quando o encontraram mais tarde, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Os hóspedes atuais no chalé relataram que estão caindo nos degraus e sentindo pequenas mãos nas costas. O curador ouviu pessoas e objetos vasculhando o Valgat Koltes, que é o museu da ilha e também serve como seu escritório. No entanto, quando ele vai investigar os ruídos, não há nenhum culpado visível a ser encontrado. No hotel oceânico, os funcionários reclamam que parece mobília se movimentando no sótão, mas não há objetos ali. Jason e Grant, investigadores, começam sua investigação no segundo andar do hotel usando a câmera de imagem térmica. A princípio, eles se assustaram com o que pensaram ser uma figura se manifestando na câmera, mas depois descobrem que era apenas um painel de madeira na sala. Na casa de campo, Chris M. e a caçadora de hóspedes Christine Garland investigam se os degraus estão ou não fora de ordem, o que poderia dar às pessoas a ilusão de que estão sendo empurrados para cima. Usando um pequeno nível, os caçadores descobriram que cada passo era inclinado em várias direções e esta é a causa provável do que as pessoas estão experimentando. Mais tarde, Jason e Grant levam sua investigação até o museu, onde houve ruídos e arranhões vindo da área do cofre, perto do escritório dos curadores. No entanto, quando abrem a porta, descobrem que não há nada dentro, além de artefatos. De repente, a porta do cofre se fecha sozinha. Não há nenhuma janela aberta ou qualquer outro fluxo de vento próximo, então a ocorrência parece ser o resultado da atividade paranormal. Steve e Dave investigam o quarto andar do hotel e o sótão, onde as pessoas se queixam dos sons de móveis em movimento. Após inspecionar exaustivamente a área, os caçadores de fantasmas observam alguns excrementos de animais e restos de esqueletos, o que os leva a acreditar que os sons que as pessoas ouviam no sótão eram provavelmente causados por ratos e camundongos. Depois de desbancar todas as informações que encontraram durante a investigação, os caçadores de fantasmas descobriram que a Ilha das Estrelas é assombrada, particularmente a área do museu. Macknack Island, Michigan, Estados Unidos Macknack Island está localizado no lago Huron, Michigan. Uma vez que se acreditava ser o lar do grande espírito pelos nativos, milhares de índios foram enterrados lá. Costumava ser um campo de batalha, mas agora se tornou um retiro de verão para casais. O Island House Hotel, o Grand Hotel e Fort Macknack são alguns dos lugares assombrados aqui. No final do século XIX, Macknack Island tornou-se uma popular atração turística e colônia de verão. Grande parte da ilha sofreu extensa preservação histórica e restauração. Como resultado, toda a ilha é listada como um marco histórico nacional. É bem conhecido por seus inúmeros eventos culturais. Sua grande variedade de estilos arquitetônicos, incluindo o Grand Hotel Vitoriano, e sua proibição em quase todos os veículos a motor. Mais de 80% da ilha é preservada como parque estadual da ilha Macknack. Ellis Island, Newark, Estados Unidos Também chamado de Ilha das Lágrimas, 12 milhões de imigrantes foram processados entre 1892 e 1954. 2% foram rejeitados por motivos de saúde e mais de 3 mil morreram, ou no hospital, ou cometeram suicídio. Um técnico disse que ouviu vozes e sentiu o cheiro de velas acesas vindas do salão principal. O quarto estava vazio. Ela também ouviu crianças chorando por seus pais. O que muitos não sabem é que Ellis Island só foi aberta e usada como portão de imigração em 1892. Até então, por uns 35 anos, Castle Garden, em Lower Manhattan, serviu como centro de administração de imigração do estado de Nova York, registrando mais de 8 milhões de imigrantes. Quando Ellis Island abriu, 700 imigrantes passaram por lá, a primeira sendo Anne Moore, uma menina de 15 anos. Quando os imigrantes chegavam, passavam por um rápido exame médico para determinar se podiam ou não entrar no país e tinham que responder um número de perguntas. Cerca de 2% não tinham entrada concedida por questões médicas ou outras razões. E por isso, a ilha também é conhecida como Ilha das Lágrimas, The Island of Tears. O nome da ilha vem de Samuel Ellis, que comprou a ilha em 1785. Ela foi entregue aos Estados Unidos em 1808. Até 1814, ela fez parte do Arsenal Federal. Hoje, Ellis Island é propriedade federal. É situada na cidade de Jersey City. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Bom, se você gostou, deixe o like, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. Muito obrigado e até a próxima!